Olá pessoal, acho que o forno acabou de cair ali, fez um barulhão Tinha um forno aqui que tava querendo cair, olha lá a situação, olha lá Ó, tá até chovendo aqui gente Olha a caloria desse forno, pessoal Meu Deus do céu E já tava já com indícios que ele ia cair, né? E eu tinha até avisado pro rapaz, falei rapaz, se pôr fogo nesse forno ele vai cair, ele tá Ele tá abrindo, né? Tinha estourado os pilares dele Olha a situação desse forno Rapaz E se choveu mais dois, já tá bem o vídeo Muito feio o vídeo, galera, acho que eu tenho que ensinar 4 metros, gente Sai daí, esse trem pode estourar essa porta pra cá Fica aí perto, não Índio, índio muito doido, índio querendo apagar fogo com mangueira Tem que apagar com mangueira É Isso aí, enquanto não queimar tudo aí dentro, não apaga Tá aparecendo as bombas lá na guerra Demolindo os prédios Não apaga, não apaga? Obrigado.